Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, amor, rapaziada Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão Rapaziada, meus parceiros, mano, hoje eu tô aqui mais um dia, mas é o seguinte, mano Tem muita coisa pra nós fazer hoje, galera, muita coisa pra nós resolver, meu mano E muita gente nunca viu entrando aqui dentro de casa, não, ué, galera É a minha casa, meu parceiro, daquele jeitão top de verdade, né, galera Mas é o seguinte, mano, eu tô esperando um banguela aí, rapaziada, que eu vou apresentar pra vocês, meu mano Vocês vão ficar sabendo quem que é, certo, mano, e o bichão é desenrolado, fio Ué, oxi, tabagaceira, ué ele, meu mano, e ele vem sem pena, galera Boa, fio Boa, lindão Cê tá doido, meu mano, é o carro do bicho, galera Como é que cê tá? Ah, eu tô bem, meu parceiro, e você, meu mano? Oxi, e esse? Tô tranquilo, tô suave no esquema Pressiona essa bagaceira aí pra nós ver, meu mano Abre lá a mala, vai, pera aí, pera aí, tchau, abre Vai lá, vai lá, vai lá, abre lá, abre lá, abre lá Vou pegar o controle aqui Vai lá, pega o controle aí, vamos sortar o som, meu mano, essa bagaceira aqui, meu mano Aqui, ó, aqui, ó, Matheusinho Bota aqui na porta de casa, porque os vizinhos não reclamam, meu mano Vai estralar tudo, hein Aqui, ó, eita, bagaceira Bota aí, vai, meu fio, pra nós dançar aí, vai Solta o controlezinho aí No três, hein, no três, hein Vai, solta, fio Pega a safadinha hoje, quer Eita, meu mano Paca, cê, mano, esse Matheusinho é louco, galera Cê tá Ai, que louco Cê não tá Bota pra dançar, bicho Sobe em cima do carro ali, ué Vambora Pede com carinho Ai, moça, louco, cê levanta Vai dança aí pra nós ver Ué, mano, que caralho Eita, meu mano Só cê nem o do banguela do Paulinho mesmo, galera Ué, mano Cê tá doido E toda noite Eita, rapaziada Cê é louco Mas fala o seguinte Você tá louco, meu mano Eu sou logo louco também, meu mano Fala o seguinte, meu mano Dá um pauzinho nesse som aí Que eu vou explicar um negócio aqui É o seguinte, rapaziada Pra quem não conhece esse cara aqui, mano É irmão do Paulinho Por parte de pai Demorou, rapaziada, mano Eu sou filho do DS Mas consideração, né, meu mano E não é agora, irmão Não é agora Não é, irmão Agora, meu mano Sabe por quê, galera? Porque esse daqui É logo mais outro fico Desse arrumou, galera Rapaz, aquele bicho Tá daquele jeitão, hein, mano O bicho não brinca, não, rapaz Não, só esvazia Rapaz, meu mano Cê é louco Mas é o seguinte, rapaziada, mano Eu sou irmão do Paulinho Por parte de mãe, galera Entendeu? E o Mateuzinho é por parte de pai Então, mano Não é tudo irmão Nessa bagaceira aqui Que nós é louco Quando se juntar Nós treinamos Vai fazer uma bagaceira louca, meu mano Numa trilhona, morta Maluco Vamos fazer uma festa Cinco dias de festa Cê tá doido, só Galega safadinha Eita, meu mano Mas é o seguinte Esse cara é louco, rapaz Qual que é boa? Qual que é boa? Cê ligou Galera, esse cara é igual eu, meu mano Ele é louco, ele, galera Cê tá doido, meu mano Falando Olha Mas cê tá doido É o seguinte, Mateuzinho Eu te chamei, meu mano Que cê tá ligado Que naquele dia nós conhecemos, né, mano É tipo assim, meu mano Sim, sim Eu não tenho moto, né Só tenho um carro lá Que eu vendi todas as minhas motos Pra comprar os carros, entendeu? Mas é o seguinte, mano Eu entrei em contato com um cara aqui, ó Certo, meu parceiro Oxi Eu esqueci meu telefone, bicho Em casa Ah, tá carregando Ah, não Tá carregando Esqueceu carregando Bicho Foi Mas é o seguinte, Mateuzinho Mano Eu entrei em contato com um cara, meu parceiro Vamos logo indo Vamos logo indo, vai Vamos logo indo Vamos lá, vamos lá do outro lado Lá, meu mano Oxi Nossa E é o empresário E é o empresário, Mateuzinho Nossa, meu mano Você já viu a buzina desse caminhão? Ele aqui, meu mano Eu gostei de você, meu mano Nós vai fazer também Você já viu a buzina? Você já viu a buzina desse trator, velho? Cadê? Vixe E é o caminhão, é Ah, ah Fazer igual o Tico Logo a buzina de caminhão O Mateuzinho O Mateuzinho Fazer logo igual o Tico E é o caminhão, é Ah, ah Certo Adoro, meu parceiro Mas é o seguinte, Mateuzinho Mano Eu te chamei Porque, mano Eu já entrei em contato com um cara, meu parceiro Mano Já desenrolei uma fita aí Pra mim tá comprando uma moto, tá ligado? E eu vou tá comprando a moto, meu parceiro Pra não achavear Pra não ir pra rua do grau, meu parceiro Uma moto? Qual que você vai lançar? Qual que você vai lançar? Ah, meu mano Eu vou fazer uma surpresa pra você, ué É uma surpresa pra você Surpresa? É, é, meu mano Mas é o que? É uma moto de quatro rodas Ah, meu mano É de duas rodas Ela, meu mano Você já viu uma moto de quatro rodas, meu mano? Moto de quatro rodas É um quadriciclo Mas quadriciclo não é moto não, bobo É um quadriciclo É moto, louco Esse cara é besta, viu, galera Você é bobo, hein, Mateuzinho Oxi Você fez logo um coração com o nome da mulher na cabeça, foi? É, Jorge Você é apaixonado, né, meu mano Você? Ah, eu amo ela Nossa Ela botou um par de ponta no IC, foi? Botou Nossa Pode ver com quem? Com quem, meu mano? Com o Tico Nossa Nossa, logo o Tico Banguando Rapaz, Tiquinho Você tá demais, rapaz Eu vou te pegar depois, moleque Você vai ver, rapaz Ele deixou a chapa grudada na cabeça dela Nossa E você descobriu, né? Rapaz Eu descobri que era a chapa dele Nossa, meu mano É logo de lata, né? Quem não sabe, meu mano Chapa do Tico é de lata, meu mano Você é louco? Mó de ferro? Rapaziada Mano, esse moleque é relíquia demais, hein, rapaziada Mas é o seguinte Ué Sorte o som, bagaceira Você tá doido Vamos se botar Ô, Matheusinho, Matheusinho Mas é o seguinte, meu mano Explica pra nós aí Você tá gravando nas GoPro também, meu mano? Fazendo umas GoProzinhas Tô gravando, tô gravando Opa, meu parceiro Todo dia, todo dia Ah, então tá ligado, né, galera, mano? Só produto bom Ah, daquele jeitão, hein, meu parceiro O bichão é desenrolado dele, galera Olha, o bichão é top, viu, meu mano? Mas é o seguinte, Matheusinho Você já andou por aqui já, meu mano? Por essas bandas? Mano, pra cá Por essas bandas não Eu tenho até medo, hein Ah, mas, ô, Matheusinho Mano, nós conhecemos um cara, meu mano É logo o Brunão, tá ligado? Mano, o bichão é desenrola, viu, mamãe? Ele manda um Mas não é esse Brunão, não Que nós conhece, não, bobe É outro Brunão, tá ligado? Brunão é diferente? É Oxi Então você já faz Ah, eu sei O Tico já falou Você já, né? Já falou Rapaz, meu mano O Tico é desenrolado, hein, meu mano Já passou todas as informações Aquele bicho é louco Não, o bichão é desenrolado Já passou todas as informações Rapaz, era pro bichão E você tá ligado, né, Matheusinho, mano O Brunão é diferente Ele manda cada missão E você tá ligado Ele, quem manda aqui é essa área Ele dá missão louco, hein? É É ele que comanda aqui? É, ele manda essa área aqui Olha Ele libera a moto pra nós, bobo Ele libera, olha Ele manda nós pra ele Libera? É Olha, mano Esse cara, mano Não dá não Nossa, Matheusinho Mano, você não tá entendendo, meu parceiro Mas é o seguinte Pro lado de cá tem logo uma fazenda Olha A fazenda dele tem lá na frente Mas é o seguinte, mano Oxi Eu tô logo indo pro lugar sem saída Aqui você errou a louca Olha, mano Você fica zoando na minha cara, né, Besta? Você tá doido, meu mano Mas vai por aqui, bobo Eu sei andar por essas caminhos aqui Eu sou trilheiro Eu, meu mano Eu faço um monte de trilha Você vai Você vai Manta Krauss Oxi Então Eu vou levar você um dia pra você ver Vou te dar uma moto eu, meu mano Você vai ver Vou Sério? Ah, não Você quer uma motona de trilha pra nós competir direto? Eu quero, eu quero Oxi Vamos Então depois eu vou te dar uma, amor Pra nós fazer um monte de trilha, galera Vocês vão ver, meu mano Vai fazer uma trilha louca Você tá doido, meu mano Já fala aí, galera Que vocês querem que eu dê uma moto pro Matheusinho, né, não? Oxi É isso mesmo Pra nós fazer a banguelagem toda, galera Nós ficar banguelo logo, meu mano E é o seguinte, meu parceiro Nessa favela, eu tenho medo, hein, louco Você é louco, meu mano, não dá em nada não Eu sou maluco Você é louco, rapaz Essa favela aqui é do Brunão Enganchou aqui a roda Essa favela aqui é do Brunão, meu mano Ai, então tá de boa, vou torar o som Solta aí, ó Eita, bagaceira, meu mano Daquele jeitão Olha esse som aí, rapaz Nossa, abaixa, Matheusinho, abaixa, é o dono da oficina, bo Nossa Opa, senhor, bom dia Opa, bom dia Opa, é o seguinte O que você precisa aí O que você precisa, senhor, acertei com a moto lá, senhor Cabelinho feio, hein Nossa, cala a boca Cala a boca aí Você que é o Pedro lá, Pedrinho Opa, senhor, é isso daí mesmo É, eu logo, o banguela, meu mano, eu Ah, beleza, então você veio buscar a 310 aí, né, meu mano É, isso daí mesmo, o Matheusinho diz grama Para, para, moleque Olha, você tá pura, hein, meu mano Dá um pião lá Ô, Matheusinho, você consegue puxar o seu telefone aí, meu mano Para logo fazer o pagamento aqui para o cara Consigo, vou fazer, é Pix? É, meu mano Faz aí, faz aí É o seguinte, nós já deixamos certo, né, em questão da documentação Tudo certinho, é só fazer o Pix e ir embora Tá ligado? É, já era, meu mano É o que, telefone, qual que é a situação? É, bota aí meu CPF aí 437 437 224 664 493 953 22 22 22, vou lá comprar uma moto do seu nome Ah, moleque Moleque, mano Ô, senhor, tá tudo certinho aí, meu parceiro? Tá tudo certo aí, beleza? Obrigadão, hein, Pedro? Pode, meu mano, agora Esse canhão, hein, nós Então demorou, falou, hein, parceiro Ô, Matheusinho, essa daqui é top, né, meu mano? Porra, essa aí é diferente dos iguais, hein Ô, Matheusinho, agora nós foi bobo, né, meu mano? Tava bom de nós ir logo, eu e piloto Ah, mas tem que ser gasolina, meu mano Vamos fazer o seguinte É, mano Nós vai botar ela Tá, nós vai botar ela aqui na carrocinha, Matheusinho, tá ligado? Qualquer dia depois, meu mano, sabe o que nós vai fazer? Nós vai logo para uma rua do grau com ela, meu mano Que nós vai fazer a inauguração dela, né? É claro, temos que ir lá na rua do grau Raspar a rabita da mural de ponta cabida É isso, mano Ô, Matheusinho, olha o cara tentando sair aqui Ô, rapaz, senhor, ô, rapaz, senhor Você não tá conseguindo sair aí, não, rapaz? Ah, esse cara é ruim de braço Com essa dificuldade aqui, meu mano Ô, senhor, mas você tá ligado que esse pneu seu aqui de trás tá errado, né? Ó, tá logo estourado, meu mano Então, eu vou arrumar esse amor, meu mano Ah, demorou então, senhor Mas valeu mesmo, tô indo embora, hein? E, ó, Matheusinho, você consegue colocar, meu mano, a moto aqui em cima? Consigo, consigo Só tô arrumando aqui a fita, louco Então, rapaziada, nós vai tá fazendo o seguinte, mano Nós vai tá colocando essa moto aqui em cima Já a nós volta com vocês, meu parceiro Pra nós tá dando um pião nessa moto Tem que dar pelo menos uma volta, né, Matheusinho? Sim, tem que dar uma vortinha só pra sentir o barulho Olha o cabra empurrando o carro, olha ele lá empurrando o carro Olha, olha, bicho Eu vou lá, eu vou lá dar um suculinho, eu vou dar um suculinho Vai, vamos, 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 ajuda o cara, meu mano Toma! Nossa! Vamos lá, senhor, vamos lá, senhor Empurra o carro, Matheusinho, aqui também, meu Entra no carro Vai Ai, que bagaço Aê, meu parceiro, agora foi Falou, velho Falou, senhor, valeu mesmo Vamos embora, mano, nós ajudamos esse cara bem muito, né, mano Mas é o seguinte, rapa, né, vai tá colocando essa moto aqui já na hora volta Pra nós dar umas voltas com ela Fazer aquele teste maroto, né, não, Matheusinho? É isso aí mesmo, tô louco É isso mesmo, rapaziada Então é marcha e acompanha, meus parceiros Então, rapaziada, mano, nós já colocamos a moto aqui em cima E esse cara tá dançando Solta o som aí, Matheusinho, pra nós comemorar essa vitória, meu mano Tomara! Ó, ó Bota outra, bota outra, meu mano Bota outra, passa aí essa bagaceira Ó Eita, deixa eu abrir a mala do bicho Cuidado pra essas cumbi aí no... Uxi Cuidado pra essas cumbi aí no batendo em nós, mano Uxi E ela subiu do nada Bota outra, música Bota outra, bota outra, passa aí, meu mano Eita, bagaceira Rapaziada, mano, nós tá metendo louco de verdade Mas é o seguinte, rapaziada, mano Eu vou tá dando umas voltas com essa moto aqui agora, mano Nós já foi ali no poço, já abasteceu, né, Matheusinho? Né, né, né Galera, mãe Tô que cheio, hein É o seguinte, o nome do Matheusinho, mano, é Marquinhos, tá ligado? Só que é Marquinhos e Matheusinho, né? Como é que é? É, isso mesmo, é tudo junto Tá ligado? Marquinhos e Matheusinho, Silva da Santos, Pereira, Júnior, Castelo Magro Isso é bom, velho, rapaz Ui, a moneca é assim Ai, nossa Aê, velho Toma, banguela Careca, não, careca Pega ele, Matheusinho Pega o banheiro Vou meter, macho Vambora, vambora 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 Vai dar ruim pra nós essa bagaceira aí, viu, mano Que não é pra um todo, viu Muita, monta no carro, meu mano Tá vindo trem, tá vindo trem, louco Nossa, a polícia vai vir atrás de nós Mas é isso, né Acelera, acelera Deixa eu fechar a mala aqui, meu mano Do carro, solta o som aí nessa bagaceira Mas é o seguinte, rapaziada, mano Vou tá encerrando o videozão por aqui Certo, mano Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, mano Deixa seu like Certo, rapaziada, mano Passa no canal do Marquinhos e do Matheusinho aí, né, meu parceiro, mano Tamo junto é nóis, rapaziada Até o próximo videozão Falou, valeu e fui!